Vamos estudar então o capítulo 13, vamos dar uma passada aqui, falando sobre a responsabilidade do rei. Tudo estava indo bem até aqui, tudo estava indo, como diz um amigo, maravilhosamente bem. O rei, o povo ficou apaixonado pelo rei, o rei tinha as suas atribuições e as desenvolvia, só que ele começou a se afastar do modelo de rei que ele poderia ter sido. Eu até nem digo que Deus queria que ele fosse, porque é verdade também, mas o rei que ele poderia ter sido caiu por água abaixo aqui, ele começa. Para mim, a história de Saúl começa na descendência aqui, aqui. O que vai acontecer aqui? Primeiro a gente vê um quê de orgulho em Saúl. Ele arregimenta 3 mil homens para ficarem com ele. Depois ele arregimenta mais 2 mil e os coloca em Mikmás, uma outra cidade, na região montanhosa de Betel. Aí, mais um número aqui, mil estavam com Jônatas. O menor grupo estava com Jônatas, ele estava com o maior grupo. E o que fez Jônatas? Jônatas derrotou a guarnição dos filisteus. Então, eles dominavam uma cidade e colocavam lá um quartel. Ele dominou, ele venceu sobre a guarnição dos filisteus. Isso foi em Jibeá. Aí, os filisteus ouviram e começaram a se arregimentar para dar o troco. Mas foi Jônatas quem fez isso. E todo Israel ouviu dizer diferente. Que Saúl derrotou a guarnição dos filisteus. Então, aí a gente já começa a ver que o rei gostava mesmo de elogio. Ele tinha um orgulho muito forte no coração. Queria estar bem protegido. Eu sou o rei, três mil pessoas para me proteger. Bastante. Não havia as coisas que tem hoje, né? Mas dez pessoas para dar insegurança para alguém. Duas, três, já é bastante. E aqui ele dá esse ar. Eu vou estar bem protegido. Eu vou estar com as pessoas aqui. Opa, caiu uma coisinha. Vou estar com as pessoas aqui e vou estar bem protegido. Mas uma outra coisa acontece. Esse capítulo é um capítulo, para mim, eu também chamaria de a queda do rei. O início da queda do rei. Incredulidade e impaciência. Porque tudo bem, os filisteus se reuniram. Estavam com 30 mil carros. Isso era tipo um tanque de guerra naquela época. 30 mil é muita coisa. 30 mil carros, 6 mil cavalos. E o povo em multidão como a areia do mar. É muita gente. E eles vinham para dar o troco. O que os filisteus achavam? Bom, eles pegaram um pedaço aqui. Se eles não cuidarem, eles vão pegar em todas as cidades. Então vamos lá com tudo, para arrebentar completamente com eles ali, com o exército que eles devem estar formando. Mas isso tudo chegando, os homens de Israel ficaram em apuros. Primeiro que eles não tinham armas. Aliás, nem todos. Porque para se fazer uma arma, eles tinham que descer para alguma cidade dos filisteus. Para fazer ali algumas coisas. E eles não faziam tudo, não. Justamente eles proibiram nessas cidades que eles dominavam, que o povo de Israel tivesse armas. Mas eles podiam afiar a enxada, a foice, isso eles podiam fazer. Então era um exército despreparado. E eles foram se esconder nos buracos, penhascos, cavernas. Isso aqui é o verso 6. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para o outro lado. Para pôr medo. Com terror, com temor. Aí Samuel viria para dar uma ajuda. Diziam, vão, não vão, fiquem. Não saiam para a batalha. Deus disse para esperar e tal. E eles estavam esperando Samuel. O rei estava esperando Samuel. Se você lembra aí uns capítulos atrás, eu mencionei que Samuel disse para Saul assim, você desce, fica lá na cidade, eu vou daqui uma semana. Tá bom? Tá ok. Porque eu quero te ensinar o que você precisa fazer. Você é rei, mas não fica inventando coisas não. Eu quero ensinar o que você tem que fazer como rei. E aí deu certo aquele plano. Mas parece que ele foi sendo apagadinho aqui no coração de Saul. E ele foi lá e emprestou holocaustos. Ele fez holocaustos. Ele não era sacerdote. E então Saul disse, trazei-me, né? Verso 9. Trazei-me aqui o holocausto, as ofertas pacíficas e ofereceu o holocausto. Mas ele não tinha pedido, Samuel não tinha pedido nada para isso. Nada dele, nada disso para ele. Mal acabara ele de oferecer o holocausto. Verso 10. Eis que chega Samuel. Ixi, pôs o rabinho nas pernas. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel logo perguntou, o que você fez? O que você está fazendo? Claro que Deus sabe tudo e passa essas coisas para os seus eleitos. O que você está fazendo? Respondeu, Saul, vendo que o povo se espalhava e tu não vinhas nos dias que nós combinamos? Ah, então eu estava reunindo o pessoal. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim. Dissimulação. Ele falou uma coisa que não estava existindo. Ainda não tive a benevolência do Senhor e forçado pelas circunstâncias oferecia o holocausto. Não foi nada do erro dele. Então, primeiro, nós o vimos aqui como orgulhoso. Ele não tem paciência e ele agora dissimulado diante do profeta de Deus. Deus viu tudo. Deus podia dizer assim, opa, não é isso. Ele não tinha essa consciência que o profeta poderia reagir dessa forma? Não, não tinha. Pelo jeito, não tinha. Então, ele disse assim, eu fui forçado pelas circunstâncias. Que circunstâncias? Que circunstâncias? Ah, estão chegando aí. Então, eu fui forçado. Então, Samuel... O filho de Samuel dá uma bronca nele, ele diz assim, procedeste necamente, tolamente, em não guardar o mandamento que o Senhor te deu, te ordenou, porque tu teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Por que é que você quis ir na sua força? Você devia ter pedido a força do Senhor? E você foi para a batalha. Lembra-se lá na guarnição de Ibeá? Foi Saúl. Quer dizer, você não foi naquela batalha. Você não foi naquela batalha. Então, o verso 14, que é o triste verso aqui. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Dissimulação, incredulidade, impaciência, orgulho. Foram as coisas que marcaram. Esse é um capítulo que contrapõe ao capítulo de ontem. Porque o capítulo de ontem fala sobre integridade. Ele começa falando sobre a integridade de Samuel. Talvez até esse paralelo esteja aqui por causa disso. Este paralelo indica que Samuel foi humilde. Senhor, eu roubei de vocês, eu fiz alguma coisa ruim. Eu só trabalhei para que vocês fossem para o reino de Deus. O 13 é o capítulo oposto, é o capítulo das trevas. O orgulho de Saul, fui eu que venci a guerra, não foi. A impaciência, olha, eu fui forçado, dissimulado, eu fui forçado a fazer tudo isso. Então disse Samuel a Saul. Não, agora vamos para o outro verso aqui. Agora já não, verso 14 agora. Agora já não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem. Quem era esse homem? Você adivinha? Quem era esse homem? Era Davi? Era Adão? Ou era Moisés? Ah, se você disse Davi, você acertou. E Deus tinha olhado esse homem, disse, esse camarada aqui vai ser o rei de Israel. Através dele eu vou conseguir fazer alguma coisa. Infelizmente, através de Saul, Deus não conseguiu fazer muita coisa para o povo. Bom, aí nós temos, aí do verso 15, que mostra a insegurança de um exército. Do 15 até o final aqui. Um exército minguado. A insegurança. E eu já mencionei aqui, aqui vamos olhar para cá, a questão de que eles não tinham, não tinham armas. Não tinham armas. Os sacerdotes, os saqueadores, saíram do campo dos filisteus em três tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra e tal e coisa, mas eles foram açoitados tremendamente. Então, não havia ferreiro na terra de Israel. Eles tinham que fazer isso fora. Não tinham dinheiro para fazer isso fora, para a viagem que era longa. Então, eles começaram a ganhar melhor do que matar alguém. Vamos evitar que eles tenham armas. Eles não vão ter armas. Eles não vão fazer uma guerra com as armas. Não vão. Não vão mesmo. Os filisteus cobravam dos israelitas dois terços de um ciclo para molar os fios da relha, da enxada. E um terço do ciclo para molar o machado e as aguilhas. Ferramentas de derrubar árvores e tudo mais. Eles não podiam fazer nada. Então, no dia da peleja, não se achou espada nenhuma, nem lança. Nada. E eles ficaram parados e não lutaram. Aqui termina o capítulo 13. Mas mostra muito bem a cara de Saúl que ele vai representar. Primeiro, não havia integridade. Havia orgulho, porque todas as batalhas ele tinha que ser louvado. E vai passar por uma experiência horrível nesse sentido. Ele tinha que ser honrado e tinha que ser louvado. Então, essa passagem toda aqui, mostrando essa queda, já para mim é uma queda do rei, mostra como ele era de fato. Há pessoas por ocuparem alguns cargos e por terem alguma posição, elas não se misturam mais com ninguém. Já não almoçam mais com os colegas, porque alguém pode pedir alguma coisa. Você quer algum posto alto, alguém pode pedir alguma coisa para você. Aí como é que você vai negar, sabendo que às vezes essas coisas são ilícitas? Não dá. Então, meu querido, minha querida, aqui temos um paralelo. Samuel, homem irrepreensível, capítulo 12. Capítulo 13, Saúl. Um homem cheio de vaidade, de orgulho, insensato, dissimulado. São essas qualidades que eu consegui ver aqui, neste livro, primeiro livro de Samuel 13, a respeito de Saúl. Bom, a história não para por aí. Jônatas conseguiu as vitórias. Saúl, não. Por enquanto, aqui nos relatos bíblicos. A gente já vai descobrindo mais coisas por aí. Vamos fazer uma oração? Então, Senhor Deus, te agradecemos pela bênção que o Senhor nos dá, de entendermos que há uma diferença entre Saúl e Samuel. Capítulo 12, Samuel. Capítulo 13, Saúl. Saúl que já está indo para o buraco. Saúl que já está perdendo o senso de que pertence ao Senhor. Nós não queremos estar nesse bloco, Pai. Queremos estar no primeiro bloco. Queremos ser servos e servas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.